TV Aquarismo Jumbo na casa dele, de repente falei pô Edmar, brinca com esse cascudo aí e tal ele foi meter a mão no cascudo, saquei a câmera comecei a filmar e vocês vão ver o desenrolar disso durante o vídeo porque o Edmar nunca mostrou os aquários dele, nunca botou uma foto no Facebook, nossa galera aí galera que tá sempre junto com a gente até brinca que os aquários do Edmar eram fictícios, não existiam e não só eu pude mostrar e ele concordou em mostrar esses aquários em primeira mão aqui pro TV Aquarismo Jumbo trazendo essa grande novidade pra vocês como o principal aconteceu ele me liberou um material que ninguém viu o material do início dessa montagem o material que vai estar editado, que vocês vão ver o vídeo, enfim, é um vídeo fantástico, pela primeira vez o TV Aquarismo Jumbo mostrando um aquário do Renomado Edmar Chinago, por que Renomado? porque ele é o ganhador do primeiro prêmio Renomado Aquarista que o Aquarismo Jumbo deu no sétimo encontro de Aquarismo Jumbo porque ele é um cara amigo de todo mundo ele é a verdadeira enciclopédia do aquarismo brasileiro valeu galera acompanha aí que esse vídeo agora vai ser fantástico não perca nenhum segundo desse vídeo um abraço se inscreve aqui no canal ativa o sininho de notificações compartilha com a galera que o TV Aquarismo Jumbo original voltou é isso aí galera acompanha aqui agora valeu vem Aquarismo Jumbo na casa do Renomado Palestrante sem camisa Renomado tá sem camisa mas não mostrei o físico não mostrando o cascudinho albino aqui da casa do do Renomado aqui cascudinho de cinquenta centímetros albino aí fala assim ah mas o Renomado não tem Jumbo não tem Jumbo cadê o outro olha o tamanho olha o jumbinho aqui do Edmar Edmar queria os dois monster cascudo aqui Edmar fala um pouquinho desse aquário pode achar que não tá pegando físico não tá só no rosto fala um pouquinho aí são dois cascudos pequenos comigo aliás adquiridos na loja lá com o Paulo pequenininho lembra viveu miudinho tava comigo um tempo aqui já acostumaram bem alimentado sempre com variedade de alimentos negócio que o pessoal acha que cascudo e na na casa do Edmar aqui visita surpresa nem ele esperava esse aqui é o Jack filhote do Minion com a safadinha né Edmar fala aí dele aí um pouquinho ah isso aí eu fiquei paquerando esse peixe há um tempão na loja né foi tava um tempão cozinhando o Paulo leva 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 não 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 tem lugar não tem lugar não tem lugar ó ó aí acabou que ó que feio espírito mesmo do do Minion né sim sim maneiro bicho tá bonitinho né e aí Edmar o que mais tem aqui mostra aqui galera que gosta curte aqui quem são esses vermelhinhos aqui Edmar são os neocaridinos tem é copé pode dizer esses que tão aí ah só que são uns crustáceos que tem que aparece aí não fazem mal nenhum o pessoal diz que faz mal nunca vi fazer mal o camarão estão se reproduzindo aí numa boa tá Red Hill e Red Sakura só tem essas duas coisas só pode encerrar aí não aí aqui aí aqui tô mostrando o flor com a lisinha aqui ó aqui lisinha que é isso e aí Edmar posso dar aquela virada rápida ali Edmar se autoriza parte de cima se autoriza parte de cima mas se autoriza tá tá autorizado então gente em primeira mão pra todo o Brasil depois de mais de 5 anos pela primeira vez no aquarismo nacional e olha que ele falou não Paulo eu cheguei aqui de surpresa vim pegar um aquário aqui a gente fez o TV Aquarismo Jumbo quando testemunha do Jack Sparrow vão passar rapidamente começando por cima só por cima olha isso galera ainda tem a cachoeira que não tá funcionando a cachoeira tá desligada só por cima pode dar só uma jogada embaixo rápida Edmar eu ajeitei as plantas tá beleza Edmar você não podou as plantas não tem problema visita a surpresa uau jogo rápido chega 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 é planta pra caramba é vida pra caramba é um mega tanque Edmar se bicha bonita né Edmar merece já entrou muita coisa ali né fala aí já já vou ter que ajeitar as coisas tem que só dar uma ajeitada eu tô tirando uns dias de férias agora pra eu poder começar a ajeitar o aquário que ficou parado um tempo aí que eu não pude concluir do jeito que eu gostaria o Paulo só me arranja ideia é isso aí galera quem queria aí ó TV Aquarismo Jumbo aqui na casa desde o Mark quem cobrou falou tá aqui ó começando o ano primeiro de 2018 fala aí Edmar TV Aquarismo Jumbo aqui abraço pra todos aí tudo de bom contem comigo que puder ajudar e me desculpa aí ó infelizmente o aquário não está à altura e foi combinado Edmar? não não foi combinado não o Paulo só me deixa numa merda visita a surpresa saquei aqui a câmera falei vamos fazer uma TV Aquarismo Jumbo deixa uma merda olha o Jack Spiro aí uma ultimazinha aqui panorâmica aqui na galera aqui no Bicho Monster valeu Edmar um abração obrigado cara valeu pessoal um abraço tudo de bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Bom pessoal, o Paulo me pegou aqui para falar sobre os aquários. O primeiro aquário de cascudo. Aquele aquário realmente eu tinha, há tempos atrás, eu cheguei a ter uma coleção de 16 espécies de cascudo. Infelizmente o aquário abriu, abriu de velhice mesmo, não foi aquário novo não. E eu realmente perdi, só me sobrou, me restou mesmo aqueles dois gibíceps lá que vocês viram. Eram um pouco menores, agora eles cresceram. E aquele ali foi um aquário, um provisório que acabou virando definitivo. Um colega meu me cedeu aquele aquário, me deu. E aí, até o Carlos Fernandes. Aí eu comecei, coloquei aqueles cascudos ali e eles acabaram ficando, estão criados lá. Então, graças a Deus, estão bem. Vocês podem ver que são mansos, aceitam até a interação com a mão, né? Até lá. Esse foi o primeiro aquário lá que eu tenho, lá dos meus bichinhos. Tem o segundo aquário, que é o do Jack Sparrow, que é o filhotinho lá que eu fiquei cozinhando aquele peixe, né? Fiquei vendo aquele peixe, já tinha um bom tempo lá na loja, era um filhotinho bem pequenininho. Dentre aqueles filhotes todos, eu gostei daquele ali e ficava sempre olhando. E o Paulo sempre falando, pô, leva, cara, leva, leva. Não, não, não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço. Aí, um belo dia com a loja realmente fechando, pô, ó, a última vez, cara. Ou leva ou vai ficar sem. Acabei pegando, montei um aquáriozinho lá rapidinho pra ele. Eu tinha até uns vidros lá e aí montei um aquário. E tá lá, cresceu, um bichinho supermanso, tranquilão, alegria mesmo. Quer dizer, meu primeiro flower, sempre gostei. Aí, ó, mais um. Isso. O outro aquário, quer dizer, seria o aquário de jungos, tá? Que eu ia montar. Mas apareceu essa oportunidade de eu pegar esse aquário, tá? Ele tem um metro e oitenta por sessenta por sessenta. Não era o que eu queria pra montar pra jungos, eu fiz uma outra configuração, tá? Porque o aquário, pra mim, como eu ia querer ter a raia e a aruanãs na minha fauna, ele ia ficar muito estreito, a largura, tá? Então, quer dizer, sessenta eu achei muito. Eu queria ter uns setenta, oitenta. Seria o que eu tinha em mente. E aí eu montei aquela outra... Aquele outro com leote pra cima, fazendo, né? Fazendo uma... como se fosse um corte do rio, né? Como se tivesse pego um biótipo, fizesse um corte e tivesse encaixado ali. Então, ainda tá em fase. Eu dei uma parada, uma série de coisas. Eu dei uma parada até pra... Em relação à montagem. Falta montar a filtragem mesmo, como eu gostaria. Ainda não tá montado. Então, é aquilo ali mesmo, que vocês viram ainda. Ainda tem algumas coisas pra ajeitar lá. O Paulo me pegou de surpresa. E aí fez aquela filmagem lá. Por isso que eu pedi pra você fazer aí agora aqui que a gente tá... Acabamos de almoçar já e tal. Pra você dar um ano passando explicando melhor os aquários. Porque assim, peguei totalmente de surpresa mesmo, sem combinar nada. E assim, isso aqui é mais legal. Você vê que do jeito que tava lá, você vê a qualidade dos aquários, dos bichos, do negócio. E, cara, parabéns, assim. Um aquário inédito. O Brasil todo queria conhecer muito esse aquário aí. E... Parabéns. E assim, pô, olha que galera aí que conhece a história aí tua. Pô, sabe o quanto esse aquário aí é cuidado aí, querido. Uma obrigada aí. Essa é o TV Aquarismo Jumbo, retornando em 2018. Com o primeiro episódio com o Edmar Chinado. Sem boné, né? Sem boné e de barba, né, cara? Novo visual. Um abraço. Até o próximo.